Gente, então, vamos lá. Hoje eu vou tentar responder uma questão que é mais ou menos a seguinte. Por que a vida parece assim tão difícil? Por que a gente tem a impressão, a sensação, a experiência de que é tão, tão, tão difícil conseguir qualquer coisa, qualquer coisa dar certo? Por que parece que sempre dá errado? Por que parece que a tendência é que dê errado? Por que é tão difícil em função disso também ter esperança? Conseguir achar que vai rolar, que alguma coisa vai se resolver, que você vai conseguir uma coisa que você precisa, que você vai ser mais feliz, que você vai se sentir mais amado, menos sozinho, que você vai ter mais prazer na vida em ordens diversas, né? Então esse vídeo de hoje é sobre isso. A gente vai tentar passar por vários pontos. Acho que não vai ser um vídeo fácil. Eu estou tentando elaborar esse vídeo há alguns dias já, um jeito de transmitir, de passar esse lance de um jeito mais ou menos razoável. Vou botar aqui, né? O índicezinho. Eu não acho que vai ser simples. Eu acho que não, mas também não é muito complicado. Mas não é assim simples, né? Então, mas tem alguns conceitos que são importantes pra você entender o que eu vou falar. No final, a gente vai chegar a uma, se tudo der certo, a uma conclusão que tem a ver com... Na verdade, não. A vida não é tão difícil assim quanto você acha. Mas isso também não vai resolver nada pra você. Assim, você não vai falar, ah, que bom, então agora eu sou feliz. Claro que não. Mas isso talvez te dê uma outra sacada que pode ser muito importante pra você conseguir encontrar mais satisfação nas suas coisas, né? E isso também vai abrir, se tudo der certo, uma outra janela pra gente entender que a gente, todo mundo aqui, tá no mesmo barco e que talvez a gente possa pensar em estratégias pra ter mais satisfação, pra encontrar mais satisfações na vida. E a partir daí, que a vida pareça um pouco menos difícil e que a gente fique um pouquinho menos pessimista. E por aí vai. E tenha mais esperança, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou tentar explicar, eu fiz um monte de nota aqui, vai demorar o vídeo, tá? Vocês já devem saber, eu não sei ainda, mas vocês já sabem quanto tempo leva o vídeo. Fiz um monte de nota aqui pra explicar pra vocês como é que as coisas funcionam. Algumas delas eu vou, eu vou, conceitos eu vou explicar realmente, outros eu vou simplesmente citar. E tudo que eu citar vai estar na descrição. Tanto vídeos que eu já fiz, quanto textos teóricos, vocês podem ir atrás, se vocês quiserem sacar melhor. Então vamos lá. A primeira coisa que é importante de entender é o que é a consciência. O que você percebe? O que você percebe que tá rolando? Por que isso é importante de entender? Porque o que eu vou argumentar é que a gente tem a percepção, a experiência de que as coisas dão errado mais do que dão certo. Só que eu vou dizer que isso não é verdade. Isso é a nossa experiência, mas isso não é real. Então vamos lá. Presta atenção. O que é a experiência das coisas? Como é que ela acontece? Como é que é a consciência? Como eu já disse pra vocês várias vezes, vou botar vídeo sobre isso aí embaixo. A gente, de modo geral, não percebe as coisas. A gente funciona em automatismos. A gente funciona não percebendo as coisas rolando. 90% do que tá rolando na realidade, a gente não tá processando como informação de maneira consciente. A gente tá processando como informação de maneira inconsciente. A coisa vem pra consciência quando não tem outro jeito. Isso é muito importante que você entenda. Você só se dá conta de um negócio, você só pensa sobre um negócio quando não tem outro jeito, quando não tá resolvendo no automatismo. Isso é o que a gente chama de erro de previsão. O que é a previsão? Então é uma coisa muito importante que você entenda. O que é um erro de previsão? Quando a gente fala em neurociência de erro de previsão. Prediction error em inglês. É o erro do previsto. É quando a coisa sai do previsto. O que é o previsto? O previsto, pra você, pra mim, pra nossa espécie, é uma série de zonas homeostáticas. É onde a gente tem que ficar pra sobreviver. E essas regiões homeostáticas, tipo a sua temperatura tem que estar em torno de 37 graus, não pode estar em 39, nem em 34. Quando começa a sair dessa zona, é um erro de previsão do que é previsto pra você. Entendeu? Então é previsto pra mim também. Então é uma previsão filogenética. Esse é um outro conceito muito importante. Evolutivamente, a nossa espécie humana tem algumas previsões filogenéticas. Que tem a ver com a nossa sobrevivência como espécie. Então tem algumas previsões que você não pode mudar. Tipo, você tem que comer. Uma hora que baixou muito a glicose e tal, você vai precisar de alimento. Aí você vai sentir fome. Aí nesse momento você sente fome. Se a sua temperatura sobe muito, você começa a suar, sente calor. Você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Você vai suar. Mas se suar não resolver, você vai ter que entrar debaixo d'água, você tem que fazer alguma coisa. Se você começar a sentir muito frio, você vai tremer. É o seu corpo tentando resolver. Mas se não resolver a tremedeira, a tentativa de esquentar, você vai ter que se cobrir. Você vai ter que fazer alguma coisa. Então nessa hora que o seu erro de previsão acontece, você vai ter que fazer alguma coisa pra resolver isso. Até aí, bicho, até aí esse momento, você não percebe a sua temperatura. Você não pensa sobre isso. Em nenhum momento você pensa sobre isso na sua vida. Você percebe quando você acha que você está com febre, né? Ou com frio, com muito calor ou com muito frio. Por exemplo, né? Vamos lá. Temperatura é bem fácil de entender. Um outro exemplo que é muito fácil de entender sobre isso e que eu vou usar no final desse vídeo de novo é sobre a respiração. A sua respiração tem uma regulação autônoma. Você está sempre respirando sem perceber, em geral, né? Você não pensa que tem que respirar, tem que respirar, tem que respirar, tem que respirar. Você não pensa sobre isso. Se tudo está indo bem na sua vida, você não pensa sobre isso. Você está respirando. Em alguns momentos específicos, você fala, não estou conseguindo respirar. Você pode estar sufocando, concretamente, né? Está muito gás carbônico. Por exemplo, você não está conseguindo fazer a troca de oxigênio e gás carbônico. Não está rolando. Você fala, estou com falta. Não estou conseguindo respirar aqui nesse lugar que eu estou. Ou então você pode estar ansioso, né? Isso tem a ver com uma coisa que a gente vai falar mais para frente também. E aí você se dá conta de que você não está conseguindo respirar direito. Aí você tem essa impressão, essa experiência, essa sensação de falta de capacidade de respirar, de dificuldade de respirar. Fora, isso é um momentinho na sua vida. Pensa na sua vida inteira. Todos os momentos que você respirou. E todos os momentos que você se deu conta que você estava sem ar. Com falta de ar, por exemplo, tá? Você concorda comigo que a imensa maioria das vezes você respirou sem se dar conta. Porque você estava dentro da previsão. Previsão da troca de oxigênio e gás carbônico. Estava funcionando. Essa é a previsão homeostática. Quando você começa a desviar disso, o que entra em ação aí é a alostase. É assim, o que eu tenho que fazer? Eu estou simplificando os conceitos, tá? Mas é basicamente isso. Quando você desvia da homeostase, quando você começa a sair da homeostase, o seu corpo começa a pensar soluções para retornar você para a homeostase. Essas soluções podem ser de regulação autônoma, como por exemplo, suar. Você não pensa sobre suar, você sua. Ou se suar não resolve, isso tem que finalmente vir para a sua consciência. Você começa a pensar sobre. E aí acontece uma coisa muito louca que é a escolha, a decisão. O que eu faço para tentar resolver esse problema? O que eu faço para tentar resolver esse problema? Mas tem uma coisa que eu quero que você entenda que é muito importante. Vou concentrar agora. Só vem para a sua consciência quando não está resolvendo por alguma regulação autônoma. Senão, não vai vir. Senão, você não vai pensar sobre isso. Entendeu? Me fala isso se você não entendeu. Então, a minha consciência é só quando os vários automatismos que eu tenho não dão conta. Tá? Então, é isso aí. Quando 90% das informações vão ficar nos automatismos e 10% vai vir para a consciência para você ter que resolver. Cara, para isso que serve a consciência, inclusive. E para isso que serve sentir. Sentir é o sinal para a consciência de que ela tem que dar conta de resolver alguma coisa e aí a cognição vai entrar em ação. O que eu faço para resolver? Escolha. Pensamento aqui. O que eu faço com isso? Tá? Então, tá. Esses mecanismos de regulação, de reflexo que eu estou falando, de regulação, vamos dizer assim, autônoma, sem você ter que escolher, eles têm essencialmente dois tipos de aprendizado que vão acontecer automaticamente. que você vai fazer sem você ter que escolher, dois tipos, essencialmente dois tipos. Um é esse aprendizado filogenético que eu estou falando aqui, que são os reflexos mais básicos, tipo suar ou tremer, no caso da temperatura. Então, isso é um aprendizado filogenético. A nossa espécie desenvolveu essas estratégias para tentar regular a temperatura. Beleza? E tem vários. Então, por exemplo, quebrar glicogênio no fígado. Então, o glicogênio está reservado, reserva, quebra e tal. Então, esse mecanismo aí de reserva de glicose e quebra de glicose, por exemplo, de gordura, de depósito de gordura, de quebra de gordura, são mecanismos de regulação autônoma do seu balanço energético. Quando não rola, você sente fome. Aí, quando não rola, mas só quando não rola, tá? Pensa, sente fome três vezes por dia, quatro vezes por dia, depende, sei lá, depende da pessoa, mas desses cinco minutos que você sentiu fome, você não sentiu fome por duas horas. Então, enfim, a maioria do tempo você não sentiu fome, você estava se regulando de outro jeito. Tá bom, então esse é um mecanismo de regulação automática, vamos dizer assim, filogenético, da espécie, né? Tem outros mecanismos de regulação que são da sua pessoa, que se automatizaram ao longo da sua vida, do seu aprendizado. Esses são os ontogenéticos, ontogenéticos, que você aprendeu e automatizou. O que que acontece aí? Você tem esses aprendizados filogenéticos, são os instintos, vamos dizer assim, os reflexos básicos, né? Então, você vê um barulho, você se retrai, você foge, essas coisas assim, que a gente já ouviu milhares de vezes. E aí você aprende algumas coisas sobre isso, né? Então, você aprende que você vai ter medo de cachorro, como eu sempre digo. Ou que você vai ter medo daquilo ou daquilo outro. Então, você vai suplementar esse aprendizado filogenético com o aprendizado ontogenético da sua entidade, vocêzinho aí, específico de você. Este aprendizado que você fez também vai ser automatizado, né? Então, você tem que entender isso. Isso aí também, esse seu reflexo também, cada vez mais, tipo, amarrar o sapato, andar, caminhar, beber água, uma série de coisas que você aprende a fazer que você não pensa mais sobre elas. A vontade da sua vida, do seu funcionamento psíquico é não pensar sobre essas coisas, é fazer automaticamente. Então, me diz se você entendeu. Isso é um automatismo ontogenético e esse outro é um automatismo filogenético. São essas duas qualidades de automatismo que a gente está trabalhando aqui hoje. Quando nenhum dos dois resolve, você vai ter que pensar. Você vai sentir um troço, você vai falar, Ih, não está resolvendo isso aqui. Fui tomar água, mas acabou a água. Abri a geladeira, não tinha água lá dentro. Como é que eu faço? Vou ter que ligar para o negócio para pedir uma água? O que eu vou ter que fazer? Água é mais fácil. Mas comida acabou. Acabou a comida. Tem que dar um jeito de ir atrás de comida. Você vai ter que pensar. Não é um reflexo, entendeu? Você vai ter que pensar. E aí é nessa hora que você ganha consciência e percebe que isso aconteceu. Até isso acontecer, você nem tinha percebido, entendeu? Então, isso que é importante. A percepção acontece nesse momento. Então, o que eu estou te dizendo é que a percepção 100% das vezes, olha que afirmação radical, a percepção 100% das vezes vem de um erro de previsão. A percepção consciente das coisas vem de um erro de previsão. Então, o que eu quero dizer é que você fica consciente quando dá errado. Por isso, você tem a impressão muito forte de que as coisas sempre dão errado. Porque você só percebe quando dá errado. Dá para entender isso? Você só percebe quando dá errado. Quando não dá errado, você está no automatismo, funcionando. Sacou? Quando dá errado, a homeostase desviou e não conseguiu resolver por nenhum mecanismo de regulação autônoma. Quando dá errado, a homeostase desviou muito. Você vai aplicar algum processo de alostase que envolve a cognição. Alostase é tipo, vou no mundo resolver isso. Resolver a alostase, ir para o mundo fazer esse trabalho de resolver. O que o Freud chamava de uma demanda sobre a mente para fazer um trabalho, para resolver um impulso, uma necessidade. Então, aí você vai usar a cognição para resolver essa parada que você vai tentar resolver. Então, necessariamente, veja, a cognição, o pensamento, parte do erro, parte do problema. Então, vem do problema. E aí, quando você vai para o mundo tentar resolver, você tem duas alternativas, pelo menos. Você pode conseguir ou não conseguir. 100% das vezes vem do erro. Às vezes você consegue resolver, às vezes não. Vamos combinar que na maioria das vezes a gente não consegue, porque é difícil, porque o ambiente no qual a gente vive não é fácil. É um ambiente complexo, cheio de gente, que também tem as necessidades deles. E, além dos outros, que são uma dificuldade enorme, bem grande, tem uma outra dificuldade que você tem conflitos de necessidades. Você tem necessidades conflitantes dentro de você mesmo. Então, às vezes você quer uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. Então, você quer transar com aquela pessoa, mas você é casado. Então, como é que você faz? Não dá para você simplesmente resolver se você tem um conflito entre, como a gente diz, as nossas necessidades afetivas fundamentais, a necessidade de vínculo, a necessidade de ser amado, de vinculação, da segurança, ou de proteção, poderia dizer também, entrando nessa outra necessidade, da necessidade de se proteger, de se defender. Você quer se manter naquele vínculo do casamento, mas, ao mesmo tempo, você quer transar. Você quer transar, você quer transar, então você tem um conflito. E se você decide, então, que você vai transar e tal, vai para o mundo transar, aí você tem que conseguir transar. Então, veja bem, entre perceber que você precisa transar e conseguir transar, a chance de conseguir transar é pequena, em geral. Estão entendendo o negócio? Então, 100% das vezes, a consciência de que você quer transar vem da falta de transar, né? Bom, vem do desvio homeostático, da necessidade do gozar, da nossa necessidade do gozar, como a gente fala na autoescrita, né? Então, as nossas sete necessidades afetivas fundamentais, vai ver esse vídeo aí embaixo, você entendeu o que eu estou falando. A gente sempre vai falar isso na autoescrita. Quem não sabe o que é autoescrita, vai ver o vídeo aí embaixo também, que é o nosso processo de pesquisa aqui desse canal, né? Então, a gente sempre fala disso, dos conflitos, né? Como é que são esses conflitos? Então, você vai perceber nesse erro, a consciência vai vir nesse erro. E aí, às vezes, você vai conseguir satisfazer, e várias vezes não, porque o mundo é difícil e você tem conflitos dentro de você. Tem conflitos com o mundo, conflitos dentro de você também. Então, em consequência disso, dá para a gente entender que a regra é que a consciência seja do erro. A consciência seja do não funcionar. Então, é muito natural que você tenha a impressão de que dá mais errado do que dá certo, porque é um fato, dá mais errado do que dá certo. Numa vida assim muito, muito, muito boa, muito maravilhosa, muito bem-sucedida, vamos dizer assim, na qual você consegue resolver as coisas de um jeito muito bacana, vamos dizer que você tenha 50% a 50%, mas acho que é bem pior que isso em geral. Vamos dizer assim, 70% a 30%, 70% de desvio homeostático, de perro de previsão, e 30% de reajuste, de conseguir resolver. Quando você consegue resolver, o que você sente? Prazer. Aqui é a elevação de tensão na homeostase, desvio da homeostase, afastando da zona de equilíbrio. Quando você consegue resolver, satisfação, prazer. Mas é difícil de conseguir resolver. E a gente tem, em geral, mecanismos alostáticos de realização desse trabalho, toscos, muito toscos. Alguns que a gente, a maioria deles que a gente aprendeu quando a gente era criança, porque foi aí que a gente aprendeu a satisfazer as nossas necessidades, começou a aprender. A gente automatizou vários deles, e aí o que sobra pra gente? A gente repete um mecanismo automatizado, e não resolve. E você só percebe que não resolve, porque tá automatizado. Isso é muito importante. Você automatizou ontogeneticamente, você repete, 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 não resolve, e você continua sentindo, cara, não tá rolando, não tá rolando, não tá rolando, nunca rola pra mim. Você não tá conseguindo passar pra sua cognição, de fato, o problema. Como é que eu faço pra resolver isso? Você não tá conseguindo pensar. tá automatizado por um automatismo de um aprendizado ontogenético, feito aí na sua existênciazinha, assim como na minha, de todos nós, de qualquer um de nós. Você aprendeu, esse também é nosso trabalho da repetição, falo sempre isso, você aprendeu a fazer assim e não funciona, e não rola, e você repete, você só se sente mal. Mas você não sabe muito bem porquê, mas você se sente mal. E não dá certo de novo, e não dá certo de novo. Isso tem tudo a ver com o nosso vídeo de autoestima, por exemplo. É a impressão de que nunca dá certo, de nunca funcionar. Então, beleza. Então, o que eu tô dizendo pra vocês com isso, é que é natural que você tenha a impressão que a sua vida é muito cagada. Porque ela é mesmo, nesse sentido. Ela é a sua experiência... Ela não, ela não é. A sua experiência da sua vida, consciente, é de erro. A sua vida, não. 99,999% das vezes você respirou sem perceber, e tava tudo dando certo. Só que quando você se deu conta, você tava no erro. Entendeu? Me fala aí se deu pra entender isso. Porque, o que que isso traz? Vamos lá. Vamos pensar agora. Bom, isso traz pra gente uma percepção, assim, na minha opinião, muito importante, que é assim, na verdade, a sua vida não é tão ruim. E essa impressão de que a sua vida é a pior que existe, de que você, nesse sentido, é perseguido pelo destino, né? Muita gente tem essa impressão. Caraca, tudo isso acontece comigo. sempre dá errado comigo. Como eu sou burro, como eu sou idiota, eu odeio Deus, porque você, enfim, essas coisas assim. Essa impressão de que dá mais errado pra você do que pros outros, ela é essencialmente falsa. Isso é muito bom, muito importante de entender, porque entendendo isso, eu acho que talvez você se sinta um pouco menos sozinho, que é, no final das contas, nossa grande função aqui. Porque você tá com essa impressão, né? E por isso que eu tô fazendo esse vídeo, né? Porque se você saca isso, que na verdade isso é uma experiência da sua consciência, e de que a sua memória necessariamente vai ser mais marcada por fracasso que por sucessos, vamos dizer assim, você pode dizer, não, a minha não, tudo bem, ótimo, mas o que que é a memória? São registros de consciência, são registros de experiências de consciência, de insatisfação e insatisfação. Por isso você tem memória, você grava lá pra saber, lá deu ruim, lá eu desviei do previsto, então pra lá eu não volto naquele lugar. Ou lá deu bom, lá eu retornei pro previsto, minha alostase funcionou, retornei pra homeostase, lá deu bom, então memória é eventos negativos e positivos em relação ao seu previsto, a sua previsão. Essencialmente memória é isso, e você rearticula a memória, é uma coisa que você recolhe do passado, você vai guardando, pra cada vez que você se deparar com uma coisa parecida, você poder articular de novo e enfrentar de novo, né? Então, mas então necessariamente nesse sentido a memória vai estar preenchida de coisas negativas, não só, lógico que não só, mas muito, porque tem que ser, porque você teve mais experiências conscientes, episódicas, memórias episódicas, mais negativas do que positivas, entendeu? E aí com isso, se a gente saca isso, a gente fala, ah, então tá, então não tá tão errado comigo, primeira coisa, não tá tão errado comigo, a saída do troço, não tá tão errado comigo, vê se funciona. Então, eu sou só mais uma pessoa que tem realmente essas experiências negativas, né? E isso acontece assim, normal, isso acontece assim, acontece com todo mundo, o que eu tenho que tentar fazer é melhorar, o que eu tenho que tentar fazer é melhorar os meus mecanismos de alostase, de tentativa de resolução. O que que passa por aí? Passa por perceber os reflexos filogenéticos que eu tenho, por perceber os aprendizados automatizados ontogenéticos que eu tenho, os meus aprendizados inconscientes, por assim dizer, como a gente vem da psicanálise e entra na neuropsicanálise pensando isso, todos os aprendizados automatizados, que é o que a gente estuda na autoescrita todo santo dia, você percebe, você percebe porque eles dão sinal de angústia, você fala, por que que eu tô me sentindo mal, né? Então, mas calma que eu vou chegar a um outro lugar ainda com isso. Perceber isso pra tentar melhorar os seus mecanismos alostáticos, de alostase, de tentativa de satisfação. Percebendo esses sinais de angústia, você tenta melhorar, né? Você tenta melhorar. Só que isso chega a um problema, que é assim, mas será que é isso? Será que eu que sou burro mesmo? Ou o mundo é que é difícil pra caramba, como eu acabei de dizer, né? Várias pessoas têm me dito isso, no último vídeo que eu falei sobre dominância e vínculo, falam, não dá pra resolver vínculo com dominância. As pessoas falam, mas como é que eu consigo vínculo, então? Isso chega a gente a uma questão que pra mim é super importante, super importante, eu queria até pedir a ajuda de vocês pra pensar sobre isso, que é a seguinte, e com isso eu vou contar uma historinha que eu acho sempre muito boa de pensar. Já já vou pensar sobre isso com vocês. Mas, tem o seu aprendizado filogenético, né? Que repete, tal. Tem o seu aprendizado ontogenético e tem um outro campo na nossa vida que são os aprendizados sociogenéticos, vamos dizer assim, a sociogênese, a criação das estruturas sociais. E o que me parece, no campo social, é que a gente vive um ambiente que necessariamente, quase que necessariamente, quase que por regra, inviabiliza, inviabiliza a nossa satisfação de vínculos, por exemplo, né? Inviabiliza. Então, por mais que a gente tente, por mais que a gente perceba as nossas repetições, por mais que a gente perceba o que está automatizado na gente que é infantil e que é tosco que a gente está fazendo, por mais que a gente consiga perceber, faça terapia e tal, tem um ambiente que é muito cagado. Tem um ambiente que é muito cagado e isso leva a gente para uma espécie de epidemia de depressão, que é falta de vínculo, né? Essencialmente, vai ver esse vídeo sobre a depressão, a anatomia da depressão, enfim. Não é só você que está dando respostas ruins para a sua necessidade de vínculo, é também, né? Também é, acredite, em geral. Mas é também que a gente vive num mundo, como a gente falou no último vídeo, que dificulta isso. Então, é como se a gente tivesse um déficit constante da sua capacidade de satisfazer o seu vínculo. E, por outro lado, também é um mundo, ao mesmo tempo, que te ameaça constantemente de você ser chutado, né? De você não ser bom o bastante, tal e tal e coisa. Então, é um mundo que te gera tag, depressão e tag, ansiedade, né? Ansiedade são coisas diferentes. A gente pensa em ansiedade ligadas à depressão e ansiedade ligadas ao pânico, à depressão, ao vínculo e ansiedade ligadas à ameaça externa. Vai ver o vídeo sobre a ansiedade, se você quiser, está aí embaixo também. Mas, de modo geral, a gente tem, na minha impressão, epidemias dessas duas coisas, porque o nosso ambiente não viabiliza a satisfação. Sociogeneticamente falando agora, não viabiliza a satisfação disso. Isso é uma coisa muito interessante, né? Tem uma coisa, muito interessante, muito ruim, né? Mas, muito interessante de perceber que talvez a gente sempre esteja num certo déficit de vínculo. Eu percebi isso outro dia, pensando num problema lógico. Ouvindo as pessoas falando em sessões e tal, em atendimentos, mas, tem uma coisa que me intrigava, que é a seguinte, vou contar para vocês, ver o que vocês acham. Uma coisa que me intrigava, estou estudando, sempre pensando sobre esse exemplo. Se, tecnicamente, a gente só tem consciência, e com isso a gente vai terminar o vídeo, porque já foi coisa bastante, eu acho. Se, tecnicamente, a gente só tem consciência quando a gente tem um erro de previsão, quando a gente faz um registro, só vai fazer o registro de memória quando a gente está num desvio de homeostase, mesmo, e a gente tem que pensar sobre isso, porque não tem outro jeito, porque a gente tem que pensar, senão a gente está em risco de sobrevivência mesmo, que é disso que se trata, as necessidades emocionais também, a fome, sede, temperatura, mas as necessidades emocionais também garantem a nossa sobrevivência, os nossos sete afetos básicos. Por que raios, então, que a gente tem surpresas boas? Porque o erro de previsão deveria ser sempre negativo, ser sempre um desvio. Uma coisa que me intriga, vou dar o exemplo aqui, que é esse exemplo que me intriga, e aí a gente vai chegar a um lugar que eu acho que pode ser bom para você pensar. O que eu estou dizendo com isso é que quando você está dentro da homeostase, a realidade não importa muito. Então, por exemplo, se você está alimentado e alguém te oferece um prato de comida, a não ser que você esteja em campo de compulsão alimentar, que pode ser, mas isso é um outro assunto, a gente pode desenvolver, mas vai ver o vídeo de compulsão, que a gente já desenvolveu isso lá muito, mas se você está alimentado e alguém te dá um prato de comida, você não sente fome, você não fala comida, ou você não sente uau, ufa, vou me alimentar. Você não sente prazer, se alguém te oferece comida quando você está cheio, cheio de comida, você não oferece, você não sente comida, você não sente prazer com o oferecimento de comida, o prato de comida oferecido. Por outro lado, me parece, me digam se eu estou errado, que quando chega uma declaração de amor para você, por mais que você esteja namorando, vamos dizer assim, ou casado e tal, uma declaração de amor é sempre recebida com uma certa excitação. Alguém me ama, uau, alguém se declarou pra mim. Por quê? Não deveria ser a mesma coisa do que o prato de comida se você está cheio? Vamos dizer que você esteja cheio de amor, né? Você está na homeostase do amor. E aí eu pensei, a gente nunca está na homeostase do amor. Na nossa vida, no nosso campo social, na vida que a gente vive, a gente está sempre em déficit de amor. E é por isso que quando chega uma mensagem, a gente fala, ufa, uma chance, é uma chance. Outro dia eu estava, estão entendendo o que eu estou querendo dizer, a gente está vivendo constantemente fora da homeostase das nossas necessidades emocionais fundamentais, de vínculo. Isso é a encrenca. Não é só você que está fazendo errado. A gente está vivendo fora delas, das bases. Por isso que qualquer sinal de amor, a gente se agarra a ele desesperadamente. Qualquer um de nós, em algum grau. Quando vocês falam pra mim, ai, incrível, Manu, você salvou minha vida. Eu falo, por quê? Porque eu preciso de amor. Entende? Mais e mais e mais. Porque não é suficiente. Outro dia eu estava em casa, e com isso eu vou terminar o vídeo, eu acho. Outro dia eu estava em casa com o Vicente, bebezinho, né? Três meses, e estava eu e a Flor com ele na cama, a gente mexendo com ele, beijando ele e tal, e tal. E ele assim, muito feliz, olhando, ele começa a olhar, e rir, não sei o quê. E aí, acho que foi a Flor que falou, ela falou, cara, ele nunca mais vai ter esse grau de amor na vida dele, né? E eu falei, nunca mais, não tem como, na nossa vida, a gente vivenciar esse grau de investimento, amoroso, assim, de recepção de amor, não tem. Então a vida dele, a vida de todos nós a partir daí, vai ser uma espécie de frustração dessa promessa inicial de amor, né? Vai ser uma frustração desse momento narcísico, assim, ou narcisismo, a gente pode pensar desse jeito também, né? Como esse momento que a gente começa a se perceber como o centro, mas também a perceber que esse centro vai falhar, né? E as feridas narcísicas vêm daí. Mas a gente nunca mais vai receber esse grau de amor, por isso a gente está sempre em déficit dessa nossa necessidade, por isso a gente está sempre catando isso desse jeito. Então, não são só os automatismos, não é só isso, a gente está sempre em falta, né? De amor. Isso eu fiquei assim e isso explica muita coisa, muita coisa que a gente faz na nossa vida, catando amor, catando amor, catando amor. Ou então, a gente nunca teve, talvez, esses momentos, tem muita gente que julga que nunca teve esses momentos de grande amor, assim e tal, que foi abandonado desde o início e tal. Eu acho que é até possível, acho que tem gente que tem infâncias mais duras e por aí vai. Bom, mas o que eu queria dizer com isso é que talvez essa nossa grande epidemia de depressão e de ansiedade, de entristecimento e tal, tenha a ver com um certo déficit constante desse nosso amor. Então, a nossa experiência subjetiva, consciente, ela é sempre de uma falta, ela é sempre de uma falta. E aí eu pergunto para vocês, primeiro, não é só você que está sentindo isso, não é só você, é natural que a sua consciência seja várias vezes da impressão de dar errado, então tem o lado de você perceber o seu percurso nisso e entender, será que tem como melhorar as suas formas de, primeiro entender que você não é a pessoa mais cagada, mais azarada do universo, segundo entender se tem como melhorar os mecanismos de alostase, de tentativa, e terceiro a gente pensar sobre essa epidemia de essa espécie de coisa geral, de tonalidade geral, de falta de amor, se tem como a gente dar um jeito coletivamente de alguma forma, se tem lugares, se tem espaços para a gente mais ou menos se sentir um pouco mais amado, eu não estou falando do casamento, não estou falando disso não, mas para a gente conseguir pelo menos reconhecer esse nosso déficit de amor e lidar com ele de alguma forma, e não só falar eu quero, eu quero, eu quero, cada um falando eu quero, eu quero, eu quero, mas sem entender que isso é uma coisa geral que nos une nessa falta, que nos une como coletivo, assim, nesse sentido, como grupo coletivo, como grupo, como coletividade, como grupo humano, que nos une nessa espécie de carência constante, por isso que a gente fica catando esse sinal de amor por aí, esses likes, essas coisas, esses corações, essas coisas todas, porque a gente está constantemente fora da nossa necessidade, da satisfação da nossa necessidade de amor, da necessidade de ser amado, como a gente fala na autoescrita. o que vocês acham disso? Faz sentido? A gente se vê no sábado, hoje esse vídeo entra no sábado, mas daqui a pouco tem a nossa live da autoescrita para a gente pesquisar essas coisas, o que é o que você pode fazer, o que dá para você perceber e melhorar nesse seu percurso aí, e não simplesmente ficar falando que você, que a vida está contra você, né, então como eu disse hoje, talvez não seja isso, eu concordo, tem vidas mais difíceis que outras, é óbvio que sim, claro que sim, eu sei que sim, mas enfim, a gente se vê já já, semana que vem a gente volta, tá bom? Obrigado gente, tchau! Tchau! Tchau!